Orientação ao objeto? Se você estava precisando saber o que é a orientação ao objeto, assista a esse vídeo até o final, que eu garanto que você vai entender. Para você saber programação orientada ao objeto, você tem que saber programação estruturada também, porque, na verdade, nas linguagens modernas de hoje, multi-paradigma, você usa os dois tipos de programação ou até mais. Então, se você não viu o vídeo sobre programação estruturada, eu vou deixar o link aqui para vocês verem o vídeo anterior. Então, vamos lá. O que é a programação orientada ao objeto? A programação orientada ao objeto é uma forma de você construir o seu código usando abstrações de objetos da vida real. Ou seja, o que é uma abstração? É você pegar alguma coisa que existe e trazer para o seu código dados e comportamentos desse objeto que te interessa, dos dados e dos eventos desse objeto que você precisa controlar a informação para o seu programa. Então, abstrair é isso, é criar um modelo de um objeto que você precisa controlar as informações dentro do seu programa. Então, normalmente, os objetos têm os seus atributos, as suas qualidades e os seus comportamentos. E é isso que a gente vai pôr dentro do objeto que você cria dentro do seu programa. Normalmente, para você criar esse objeto, os objetos são separados de uma forma que a gente chama de classe. Então, o que é a classe? É pegar um tipo de objeto e falar Olha, isso daqui é alguma coisa que eu quero controlar. Então, sei lá. Carro, pessoa, cliente, cachorro, tudo isso são objetos que você precisa controlar. Um endereço poderia ser um exemplo de um objeto, porque o objeto não necessariamente precisa ser um conceito de um objeto realmente existente. Ele pode ser um conceito, por exemplo, um evento, pode ser um conceito, uma conta bancária. Então, ele representa, na verdade, um conceito, mas que você pode abstrair e colocar na tua programação. Dentro da orientação objeto, um conceito muito importante é o conceito de classe. Então, o que é uma classe? A classe é uma forma de você denominar os modelos de objetos. Então, um objeto tem um modelo. Esse modelo é chamado de modelo de classe. Essa classe, ela é uma descrição de como o objeto deve ser, como o objeto deve ser criado, qual vai ser seu nome, quais são os seus atributos, as qualidades e seus métodos. Então, a classe é isso. Ela é um modelo que tem a descrição de como um objeto vai ser criado. Normalmente, você modela uma classe a partir de características semelhantes de um objeto. Você olha um objeto ou um grupo de objetos e pega as características semelhantes que tem em um grupo daquele objeto e coloca em um modelo de classe. É importante ressaltar que uma classe não tem todos os atributos e comportamentos que um objeto da vida real pode ter. A classe só vai ter apenas os atributos e métodos, comportamentos que interessam para a programação. Então, a classe é isso. É um modelo do objeto a ser criado. É um modelo, uma descrição do modelo que vai ser utilizado na criação do objeto. Então, esse é o nome que é dado para você discriminar, então, uma classe de objeto. Está aí outros exemplos. Robô, árvore, pessoa, cliente, produto. Tudo isso, então, é uma classificação que a gente faz para separar as informações lá dentro do teu programa orientado ao objeto. Aí eu aproveito para emendar já o conceito de instância de objeto, que é muito importante. Então, o que é uma instância de objeto? A instância de objeto é uma forma de criar, é a forma que a gente usa para criar o objeto em memória, a partir do modelo da classe. Então, a partir do modelo de classe que você tem lá descrito no teu código, você consegue criar um objeto. Então, o objeto, ele é criado na memória. Suas propriedades são preenchidas com valores iniciais, com os valores iniciais. E outra coisa também, por ser feito a partir do modelo da classe, ele ganha automaticamente todas as propriedades do modelo da classe e também todos os comportamentos da classe. O conceito de atributo, ele lembra muito o que a gente tem aqui na nossa língua, que toda língua tem, que são os adjetivos de uma determinada coisa. Então, é o tamanho, a altura, a cor, a capacidade, o comprimento, o material, a resistência. Então, são adjetivos. Cor, azul, verde, tamanho, grande, pequeno, altura, 1,70. Enfim, uma coisa também que é muito comum, que pode ser considerado um atributo, são estados do objeto que você pode guardar. Como, por exemplo, que seriam estados quente e frio, ligado, desligado, verdadeiro, falso. Esses seriam, então, alguns tipos de atributo. E, normalmente, o que a gente guardaria também como valor de alguma coisa, ela é considerada também um atributo. Então, é o saldo, a idade, a velocidade, a quantidade, o total, todos os valores que você pode guardar sobre o teu objeto, que você precisa controlar, também é um tipo de atributo. Então, isso aqui, praticamente, ele substitui o que seriam as variáveis lá da programação, para quem viu o vídeo da programação estruturada, ou que lá chamamos de variáveis, aqui, é conhecido como atributo. Então, é isso. São os atributos do objeto que você precisa guardar para controlar o teu programa. E o outro conceito, também, muito importante, é o conceito de método. O conceito de método, ele substitui um pouco o que seria as subrotinas e as funções lá da programação procedural. Mas aqui, no caso, é um pouco diferente. Os métodos aqui, eles representam as ações e os comportamentos que um objeto pode ter ou fazer. O que seriam essas ações? Por exemplo, um carro corre, uma porta abre, uma conta é encerrada, uma conta é aberta. Enfim, todo tipo de ação, o comportamento que ele faz, ou pode sofrer também. Também seriam cálculos, né? Fórmulas, funções, eventos, atualização dos atributos também são feitos via os métodos. E sobre ainda os métodos, é importante lembrar que os métodos podem ser muito semelhantes aos verbos na língua portuguesa. Correr, andar, falar, somar. Então, normalmente um verbo se refere a uma ação do objeto. Então, é uma forma de você identificar quando você vai criar o teu modelo de objeto. Através de ações, eventos, através dos verbos que estão envolvidos, você vai conseguir extrair os seus métodos. Isso vai ficar mais claro quando eu também fizer os exemplos. Por fim, os métodos também são utilizados para você interagir com o objeto. Quando você cria um objeto em memória, você está criando toda a estrutura do objeto e os valores dele. Então, se você tiver que modificar ou utilizar os valores de um objeto, vão ser através de métodos que você vai fazer isso. O que é muito importante entender sobre a orientação do objeto? Porque quando você cria um objeto em memória, você cria o objeto e você atribui os valores naquele momento da criação. Os valores, as qualidades, os valores que aquele objeto vai ter. Só que como você fez isso a partir de um modelo de objeto, ele ganha automaticamente todos os comportamentos que a classe pode ter. Na programação orientada ao objeto, na verdade, existe a rotina principal também. É como se fosse procedural. Então, ela tem lá o começo, ela faz as importações lá. Você coloca aqui objetos que você vai manipular durante o processamento. Nela, você cria as instâncias dos objetos, cria os objetos em memória. E aí, durante a execução, a rotina principal também, na verdade, ela controla o fluxo de execução do programa. Então, durante a execução, você pode chamar os objetos, atribuir valores para os objetos, chamar métodos e ações dos objetos que você precisa processar e voltar para a rotina principal. Então, a rotina principal, na verdade, ela é encarregada de controlar o programa também. Enfim, ela também pode ter começo, meio e fim, igual ao procedural, mas ela pode ter algum mecanismo também de repetição que vai interagindo com o usuário até que tenha uma finalização. Então, acho que basicamente era isso. O que falta agora é fazer um exemplo, tá? Pelo exemplo, vocês vão entender melhor. Beleza? E aí Tchau, tchau.